O Tribunal de Contas aqui do Estado de São Paulo manteve a suspensão da concorrência das loterias. Repórter João Vitor Rocha traz as informações. Quais consequências, João, dessa medida? Efetivamente, o que houve? Muito bom dia, Tiago. Bom dia, Lívia. A consequência principal, viu, Tiago, seria a falta de recursos para o orçamento de 2023, pelo menos de um bilhão de reais. Esse era o valor que o orçamento previa para o próximo ano, com essa concessão para a iniciativa privada das loterias aqui do Estado de São Paulo. Esse edital, esse leilão, ele foi suspenso após uma representação que foi feita por pelo menos quatro empresas questionando alguns pontos desse edital. As empresas, elas argumentavam a ausência de divulgação ampla, inclusive internacional, para essa concorrência, o prazo curto para que se fosse apresentado uma proposta, também falhas da modelagem, entre outras justificativas. Com essa representação, o Tribunal de Contas da União, inicialmente, por meio de uma conselheira, negou o pedido para que fosse feito o leilão, inicialmente, e foi feita uma remodelagem nesse edital para a concessão, para a iniciativa privada das loterias aqui de São Paulo. E com essa remodelagem, duas outras empresas também fizeram questionamentos, também reclamaram sobre essas mudanças, inclusive nos valores que eram propostos de lance mínimo. Com essa segunda reclamação, agora o Tribunal de Contas da União, ele negou também novamente o pedido para a realização do leilão que estava previsto para ser feito no dia 1º de dezembro. No dia de ontem, o TCE, o seu plenário, negou esse pedido e o embrólio, ele se mantém, se sustenta, pelo menos, até o próximo ano. Na prática, isso significa que o orçamento que previa pelo menos mais 1 bilhão de reais aos cofres públicos, ao governo Tarcísio de Freitas, a partir de 2023, não vai acontecer. O governo vai precisar achar esse dinheiro em outro local. Agora, o Tribunal de Contas vai ter que analisar o agravo que vai ser feito pela Secretaria de Orçamento aqui do Estado de São Paulo para decidir se cancela de vez esse edital ou se vai pedir mais novos ajustes, Tiago. A gente vai continuar acompanhando essa situação. João Vitor Rocha, daqui a pouco você volta. E, em instantes, a gente vai falar mais sobre a PEC da transição à aprovação no Congresso Nacional.